Oi que lindo, tá com o nome dela? Pessoal, peraí Lu, calma. A gente tava abrindo aqui o LOL de brincadeira sem gravar E a Lu tirou com a bola dourada! E de dica veio esse aqui, ó E é Drama Queen Drama Queen Já peguei o saco em mim, eu dei um troço Não, a Queen é a abelha rainha Ah, é? Ai meu Deus, Lu! A gente já gritou tanto Não foi, Lu? Primeiro saco! Ai meu Deus, gente, olha que saco primeiro Dois A gente vai abrir junto com vocês Boa dourada! Nicolinha não tá entendendo nada, né, Lu? Ai, deixa eu ver o cabelo dela, porque você não trouxe Não é cabelo de pompom, não é a Queen Bee Não é, mas eu acho que tem glitter na cabeça dela Todas as LOLs raras tem glitter no cabelo É? Abre aí, Lu Eu não sei abrir Não sei Então, peraí Mãe é a última LOL Deixa eu ver Olha aí, gente, de quem é a roupa? Quem é essa? É um lacinho Ai, que linda! Como é o nome dela? Vamos ver no papel? Crystal Queen! Olha, gente, que linda! Nossa, ela é cheia de glitter Até os olhos é com glitter Jura? Olha, gente! Põe a roupinha, Lu Oh my gosh! Oh my gosh! Pessoal, a gente tá gravando aqui na doida Com o telefônico E o que a gente queria abrir junto com vocês Olha Na garrafinha tem um pouquinho de glitter É Ai, mãe Ai, mãe Ai, a gente vai descobrir o que essa daqui faz É verdade Não, 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 não A gente tava comendo papel? Tava Ela tava comendo o guia do paladar Olha, esse é o mordedor Mordedor, pô Mãe, olha como a minha mão tá com glitter A dedo pela roupa, mostra Aham Agora, cadê os sapatos? Aqui, ó Ela vem com tiara Aqui o sapato Ai, que lindo! Olha Lu, que sorte, hein? Eu ganhei pela sorte, gente Olha, tiara É azul A gente podia fazer uma nova linha de LOL aqui Agora, gente Só falta a Queen Bee Entendeu? É mesmo, Luda, sério Como você tem todas as raras agora Menos a Queen Bee, né? É Olha, gente Da série 1 Tem essas quatro aqui ultra raras Que é a Crystal Queen Glitter Queen Queen Bee E a Cosmic Queen Luísa tem a Crystal Queen Glitter Queen E Cosmic Queen Falta a Queen Bee Onde você está a Queen Bee Onde você está a Queen Bee? Nicole, cadê a Queen Bee? Nicole Uh Deixa eu mostrar, Lu, para meus amores Ela pronta Olha, gente Que coisa mais linda A gente pode abrir uma da série Uma da série Outra da série Eu acho que não tem mais da série 1 Lu, que sorte, hein? Por favor Deixa eu ver se a mamãe ainda tem série 1 Que sorte Onde foi, Ney? Quer mamadeira? Quer? Glitter A gente estava brincando aqui de LOL E a Lulu conseguiu essa Essa é o que, Lulu? Roller Baby Roller Baby Que ela é linda Olha, ela tem patinhas E olha essa daqui E a Crystal Queen Amiga Que bom te encontrar Olha a minha roupa Mãe, não parece da Liddy, May? Parece É mesmo Pessoal, vocês repararam que as LOLs tem muita roupa e muito rostinho parecido? Eles só mudam o acabamento Esse é o vestido igualzinho da Liddy Baby mesmo Linda, LOL Agora esse cabelo dela é um luxo, né? Uhum E esse é o cabelo da Crystal... Não, da Cosmic Queen É Só falta ser azul É Azul e linda, né? Gente, dá muito beijo aqui Se inscreve no canal da Lulul, da Lulul É E dá bastante like É que eu estou muito emocionada por mim Boa durada, gente Uhul Vamos dar um beijo na Nicole Tchau Até o próximo vídeo de LOL Vamos ver se sai a Queen Bee É, aí eu fico com todas as LOLs raras Torçam pra eu ganhar a Queen Bee Cadê, 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 cadê? Tchau, meus amores Fala tchau 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 Tchau